Êh, filho! Traga-te mais uma! Tão chenas! Ele não diz nada! O que fazeste? Lauga! Tira lá! Tira lá! A não está a roubar as cebolhas! Já viste? O que faz Lauga? Numa bestial! Jesus! Olha! Vem o Papa Miranda! Olha que outra comesta! Já viste o que faz Lauga? E a tira que faz uma liga! E a tira que está na trinta! Vamos! Esses! Já é! Lá! Tira que está ali! É! Não é! Igual! Tira! Eu não vou embora, mas aí vão-me a ver... Vão-me a ver o GDS. O Grupo de Esportivos Unido. GDS? Sim. Quem diz GDS? Eu! Vamos ao GDS! Vamos embora, então! Não tenho 300 putos, mas vamos olhar! Bota a ver! Olha! Vamos pagar as cotas! Tornou outra vez, então vamos pagar as cotas! Vamos ao GDS! 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 GDS!